E hoje vai rolar, gata ou menina, mas faz bem balada Quero que o tipo você na madrugada dança, cola Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó, caramba Não sou eu, temos um sistema de... Aperta, tem que ser aqui, a água, a ver, 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 a ver. Vou dar a frente. Vou dar a frente. A frente a frente. Tudo? Vou dar a frente. Vou dar a frente. É, vai com isso. Posta o pide destino. Poco a frente. Pide destino? E tem o acelerador. Poco a frente. Poco a frente. Poco a frente. Poco a frente. A gente está... A gente está... Outro boca e sinistra Pôga em destra Aprovo em destra Agora vou em pé em destra Pio em destra Agora em pé, em pé Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira em destra Gira, gira Gira, gira E me lembro ainda Na terceira E no terceiro O que é 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 o que é? É bom Se é o que 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 é? Se é o que é o que é o que é? Ok, agora... Aia, aia... A destra A destra A destra Retra 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 Thanaia détra North Lamento Como essa coisa? Ah الطfe Ué, não No Vai, vai, a sinistra, sinistra, sinistra. Ah, sinistra, sinistra. Basta, basta, basta. A presa. Radizzo sempre... no. Ah, sim. A presa. A presa. A presa. Ah, penso que a este giro cessa, sei como putte sai, ah. A vecchio uomo, ah, vanno spasso. C'è stato il momento que ci siamo fermati per... Basta. Ora, gira tutta a destra, va. Tutta a destra. Tutta, tutta, tutta. A destra. A destra, a destra, a destra, a destra, a destra. Siamo arrivati comunque con lo sterz. A destra. A destra. Basta. A destra. A destra. A destra. Che faccio? Vai, a destra, così. Sì. A destra. Amore si vuole, ah, no. Tutto. Tutto. Come la parazione? Emma. Cè. Amém. 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 Obrigado.